Fala rapaziadinha, maneiro, tô colando aqui pra mais um podcast com vocês e hoje especialmente aqui esse mano que pô já me fez rir muito nas noites aí de Volta Redonda, o cara mais conhecido de Volta Redonda como? Pô, FP Trembala, aí não, mas cabia vim tá, cabia vim, ou como o Bobo fala lá, FP do metrô. FP do metrô, FP do Trembala cara, mano, pô, maior satisfação te receber, pô, primeiramente Alquim, 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 que a gente come, dá aquela proteção. Começar desse jeito mesmo, né? E cara, pô, maneirasso você ter colado, eu te convidei, eu tô há um tempo sem ver a galera da balada, a galera aí das noites aí e tinha um tempo que eu não te vi, eu vi agora você, que você tá fazendo as produções e tal. Pô, graças a Deus, mano, os projetos tão começando a andar, mano, tipo assim, eu acho que é uma coisa que eu sempre queria antigamente, só que, pô, antigamente não tinha sempre meio que e não juntei uma galera boa pra abraçar o papo, igual agora, tipo assim, juntamos um pessoal que realmente quer trabalhar sério, né? Na pandemia que nós tá aí, achamos moleque bom aí, de ideia, bom, tipo assim, também sonhador, igual eu, igual muita gente é, mas não só sonhador, sonhador que tem atitude também, né? Tipo assim, não é aquela parada que só sonha e não faz nada, não quer, tipo, sonhar e não quer, pum, também não mexer no bolso, que quer que todo mundo, é, como é que fala mesmo, é, assim, quer que ajuda, mas não quer ajudar a ajuda dele. Entendi, mano, entendi. Meu mano, pega aí, ó, tudo aí, tá aí, entendeu? Tá aí na firma, pros amigos da firma, e a parada é o seguinte, né, cara, agradecer aí aos patrocínios, agradecer aos amigos que tá dando aquela fortalecida na divulgação, agradecer também a galera que tá dando comentada aí nos vídeos, tá curtindo, tá dando aquela fortalecida que é o combustível aqui pra gente continuar com o nosso podcast, continuar aqui com o nosso projeto, que ainda tem muito amigo bom pra trazer aqui a galera aqui da região, entendeu? E, cara, a gente já começou meio extrovertido aqui, meio brincando, mas se apresenta aí pra galera aí, pra galera que não te conhece ainda. Rapaziada, quem me conhece, sou eu mesmo, DJ Cabirinho, é, conhecendo aqui na região aqui, que, acho que todo mundo já me viu e como, também, confundiu com a FP, né? Agora é produtor, né, mas... É, estamos nessa pegada aí, né, graças a Deus, pegamos os moleques, os moleques bons aí, de onda, os moleques talentosos, os moleques que me impressionou, tá me impressionando cada dia a mais, e tão cada dia a mais perto, né? Tipo assim, nós estávamos no projeto, tipo assim, de ver, pô, os caras lá de longe, estourando, igual aquele Menor K lá, que, pô, nós aqui pertinho, nada, igual o meu parceiro MK fala, tipo assim, Menor Estouro, porque o som é qualidade, né? Tipo assim, não é só o Menor Estouro, por acaso. E é isso nós estamos buscando hoje, mano, né? Estamos buscando é fazer uns trabalhos de qualidade aí com a galera daqui da região mesmo. Se deu na fé, nós vamos estourar um, dois, três, quatro. É isso, né, cara? Eu acho que o que faltou até agora aqui na região é só foco, é só um pouquinho mais de foco e um pouquinho mais de gente se ajudando, porque no funk, aqui na região, a gente tem muita gente boa, tanto a galera que compõe, quanto a galera que produz, quanto a galera que canta, aqui a região já mandou várias, até algumas letras aí já estouraram na boca. Pô, várias, mano, várias, várias. Tipo assim, e eu, pô, ninguém sabe, um dos maiores composidores do Rio é daqui da região, pô. É, Michael Caneta aí, valeu, tamo junto, meu parceiro. E, pô, manda música pra um monte de gente, igual ele, tipo assim, um dos mecs que abraçou o projeto também, falou assim, ah, eu não quero mandar mais música pros caras, eu quero estourar alguém daqui da região e tal. Todo mundo abraçando o projeto aí, o projeto tá excelente, logo, logo que vocês vão estar ouvindo, com certeza vocês já estão ouvindo aí, meu menino aí, vindo aí amassando, GD. Daqui a pouco ele vai vir na resenha. GD, GD bolado, GD bolado. Eu fiz, eu tive aí a honra de fazer, né, eu acho que foi o primeiro videoclipe dele. É um videoclipe até polêmico, videoclipe aí que foi retirado doar, mas é um videoclipe que, quem sabe, um dia não sai um pedacinho num react meu, ou então num react aí que a gente pode fazer junto aí. Pô, na ferro. Soltar, mano. Mano, até porque eu não acho que foi um trabalho, assim, que a própria rede social vai embarreirar. É, tipo assim, do GD foi mais, é... A mídia foi muito em cima dele, vai muito em cima dele também, né, tipo assim... A mídia regional. É, regional no caso. Mas é isso que eu falo, a mídia regional não tá ligada com a parada, porque o negócio, aquilo ali é arte, né, aquilo ali foi um teatro que a gente fez ali. Isso é a mesma coisa que... É a mesma coisa que você falar, pô, os caras que fazem filme, tipo, trova de elite, é o quê? É verdade, verdade. Mas, infelizmente, tipo assim, a cabeça de muita gente tá muito fechada ainda pra certas coisas, né. Igual na parte dele que aconteceu com ele lá, mas, graças a Deus, o Menor tá dando a volta por cima aí, os trampos tá fluindo, hoje a tendência do Menor é só crescer, não como só ele, que tipo assim, não é só ele que tá na nossa equipe lá. Então, moleque, bom. Vou até contar uma história do projeto aqui, tava conversando com você, viu, e tal. Fala aí, fala comigo. Que eu e o meu parceiro em DJ Penha tá vindo aí com um duelo mixado nas duas vezes aí. Tipo assim, no começo, eu já tava com essa ideia e tal, de lançar esse projeto, pá. Eu fui reconhecer o Penha, falei assim, pô, mano, eu sou um cara que gosta muito de ajudar e tal, pá. Falei, pô, vou fazer um projeto com o Penha. Tipo assim, não quero fazer um projeto sozinho, porque eu não... Até hoje, eu sempre gostei de ajudar e tal. Pô, vai ser um projeto que pode acrescentar pra mim e com certeza vai acrescentar pra ele também. Tipo assim, na teoria, eu sou um cara conhecido, conheço muita gente também e falando aquele projeto, pô, pedi umas vozes com as pessoas do Rio e tal, pá, de longe. Pô, e eu comecei a ficar decepcionado. Falei, pô, o projeto não vai pra frente comigo com o Penha, porque no Rio é muito MC. Conversa contigo e tal, mas nega uma voz de danada. Não, vou gravar aqui, vou gravar ali, vou gravar lá. E aí, tipo assim, como no projeto da gravadora lá, Cabral Record, que é um negócio que é Cabral também. O nome da gravadora é nome de um amigo nosso, Cabral e tal. Pô, abraçou o papo e tal. Começamos a colar com ele lá e começamos a ver, mané, o tanto de MC que vinha até nós. E, tipo assim, realmente eu me impressionei, que eu não imaginava ter tanto MC bom na nossa região. Maneiro. Pô, tanto MC que, tipo assim, conheci alguns, igual o Belo do ESG, nosso parceiro aí, o menor sem palavras. O GD também tá vindo nessa caminhada. O Gustavo também é um moleque, tipo assim, não tá nesse projeto nosso primeiro no primeiro, mas também é um moleque bom também e tal. Só que a gente, eu não tinha essa dimensão de conhecer bastante MC da região e tal. Até eu vim com esse projeto, tipo assim, muita gente chegou em mim. Eu tenho um amigo meu que vê a H aqui da Aguari, até perto daqui de você também, pô, moleque também, sem palavras. Uma voz também foda, também escreve muito e tal. E cada dia que nós ia pegando umas vozes, a gente descobria um moleque diferente e tal. Falei, pô, mano, esse moleque é foda, né? O moleque tinha tudo pra estourar, tem tudo pra estourar no caso. E a meta mesmo desse projeto meu é, com perna, é fazer, tipo assim, um projeto bom de qualidade, que também ajuda a mostrar um pouquinho a voz dos moleques daqui, misturado com algumas já carimbadas já, porque o pessoal também quer um volume retimado e quer umas músicas que estão na atualidade, né? E na fé, mano, nós vamos ouvindo essa pegada, já há 15 sai esse set aí, que vai vir rebentando. Vai vir com clipe, com tudo, como é que vem? Então, esse set, o primeiro, como é o primeiro projeto nosso, vai vir só musicalização mesmo e tal. Só áudio. Só áudio. Mas é o segundo projeto, não impede, tipo assim, de a gente chegar, que é a meta nossa do segundo projeto. Mas por que vocês não vão soltar o clipe dele? Então, porque, tipo assim, como não é, tipo assim, só de pessoal da região, no caso, tem as músicas meio que já estouradas e tal, a gente meio que ficou meio pá, assim, de o vídeo cair e tal, pá. E... Porque as músicas já saíram? Algumas? Ó, algumas aqui, tipo assim, a da rapaziada daqui não, mas algumas que estão lá, como tá mesclada com algumas daqui e algumas de lá, tipo assim, até pra dar uma evidência maior pro projeto, porque a gente bota fé no projeto, tipo assim, no podcast que vai ser um negócio de qualidade. Mas a gente também tem que botar o que a pessoa gosta de ouvir também, no caso. Então, a gente tá nessa mescla. Tipo assim, tudo é o primeiro, tipo assim, geralmente tudo na vida acho que é a primeira vista, né? Geralmente é a primeira vista que fica. Claro que a gente, tipo assim, às vezes você faz uma coisa, tipo assim, na segunda vez você pode melhorar e tal. Mas, tipo, quando você começa um projeto, projeto bem, já de cara, o seu público já muda diferente. Quando você lança uma coisa, porra, boa, aí chega no segundo, a pessoa vai ser, porra, mano, vou ouvir esse negócio porque o primeiro foi foda. A gente quer fazer um bagulho foda no primeiro, já com, sem, tipo assim, medo de erros. Porque no segundo, tipo assim, a gente já pode, pum, soltar um do mais do nosso gosto mesmo, que eu tenho certeza que vai vir por maçã também, acho que é uma qualidade mais do interior. Pô, cara, eu, tipo, eu tenho, eu tô com um projetinho aí que eu tô querendo botar na pista. Querendo não, eu vou botar na pista. Projetinho que eu vou botar na pista, que é tipo um acústico. É tipo um acústico, mas só que eu só vou tentar filmar de outra forma e eu não vou tentar, tipo, botar cada um, como se fosse cada um cantando uma música. A ideia é, tipo, como se fosse todo mundo fazendo uma música só. Entendi, entendi. Fazer uma música só, uma letra só e encaixar ali um bagulhinho, de repente, de quatro minutos e tal. Eu tava pensando. Só que eu tava pensando em colocar só a galera da região, mano. Porque, é, eu acho que a galera da região, pô, por mais que ele não vai, não vem com o bagulho que já bateu, é lógico que a gente bate de frente com a parada do YouTube, né? De dar o strike, né? No vídeo. Mas, de repente, se você só não monetizar ele, eu acho que daria pra ele rolar. Eu acho que não daria pra ele rolar se você, se você monetizar. Se você botar pra monetizar, provavelmente o YouTube, ele, ou, ele, ele, ele pega, ele bloqueia o vídeo. Acho que só quem tem canal e é maior de 18 anos que vai conseguir assistir, né? Dá esse rolo lá. Mas, pô, cês jogar com o videoclipe é sem maneirar, assim, mano. Pô, a meta é, com certeza, tipo assim, colar com essa ideia mesmo. E, cê falando de, desse assunto aí, pô, a gente tá com esse projeto também, tipo assim, de, tanto que já lançamos um, mano, no caso. É, porque tem o MK, que tem um projeto dele, né? Que é a banca. E, cê falando de um pouco mais de equipamento, eu preciso de mais equipe também. Esse negócio de pandemia que tá fudendo mesmo. Porque, cara, pra eu botar o ao vivo, eu preciso de alguém tomando conta lá no computador pra mim, cortando. Entendeu? Eu preciso de mais alguém tomando conta das câmeras aqui, alguém fazendo umas fotinhas, alguém vendo lá o que a galera tá falando, vindo correr atrás, alguém que ajuda na divulgação. Então, pô, é um bagulho, é um bagulho a mais, né? Fazer um podcast não é uma parada tão fácil. Isso. Fala, rapaziada. Tivemos aquele corte pra lembrar vocês de deixar aí um documentário. De deixar aí no comentário, aquele comentário falando o que vocês estão achando aí, mandando um abraço aí pro mano, mandando um abraço pra nós, o que vocês quiserem, se inscrever aí. Ou falar, caraca, ele parece mesmo com o FP do Trembala. Ah, que isso, mano. Ele é o FP do Trembala. E deixar aquela likezada, né? Se inscrever no canal, ligar o sininho que vai fortalecer o bloco. Cara, falando do que... Você parece com o FP do Trembala. A gente tava lembrando aqui, aquele dia, né? Mandar até um abraço aí pro nosso mano, bafo. Aí eu falei, bafo, monstão. Cara, a gente tava lembrando aqui do dia lá na Fran, eu fotografava na Fran, né? Na Fran, né, rapaziada? E daí eu lá tirando foto lá, qual era a DJ que você foi lá acompanhar? Júlia Bacelar. É, você tava lá com a Júlia Bacelar. Daí a Júlia chegou, veio aquela muvuca e você passou grandão no meio da muvuca. Só você passando assim, todo mundo viu a muvuca e vinha o FP passando. Falei, caralho, é o FP. E eu sempre chamei ele de FP, né, mano? Sempre chamei ele de FP. Daí eu botei a cara assim na portinha que tinha lá, que dava acesso ao palco. Mas que eu botei a cara assim pra eu ver como ele tava lá fora. O Bafo, o DJ Bafo. É o FP? Tá aí? É o FP? É, pô? É o FP? Deixa eu tirar uma foto com ele. Porra, agora, mano. Eu sou agora. Chega a gente tirar uma foto com o FP. Que teve meio sem graça assim, tá, mas deixei lá. É, mano. Cara, o cara quer tirar foto comigo, pá. Aí ele, ele que deu o início a todo mundo achar que você é o FP ali na hora. Porque ele tirou a foto contigo, é o FP. É o FP, é o FP. Todo mundo começou a se debater, é o FP. Falei, é, pô. Duideu, né? Fiquei, tipo assim, mais visto que a própria atuação. É, tô bagulho. E daí, meia hora depois, o Bafo vai e começa a me xingar. Mas, ah, vai tomar seu corpo, filho da puta. Eu falei, que que houve, cara? Cara, você não falou que é o FP? Eu falei, é o FP, mas não é do Trimbala. Rapaz, é muito estranho. E aí ele ficou bolado, ele ficou bolado na época e foi engraçado. Isso acontece muito com você. Na época acontecia mais, né? Na época das festas aí, Walter Domingue. Então, nossa, pô. Na verdade, acontece até hoje, né? Mas hoje é um pouco menos, porque, tipo assim, não tem tanta festa. Mas antigamente, eu lembro que, tipo assim, vou dar um beijo pra uma ex-me aí, que isso aconteceu com ela. Se ela ver o podcast, ela vai lembrar, vai saber que é um beijão pra tu. Pô, não, eu tava viajando no carnaval, mano, que eu sempre dou azar de carnaval. Você tá falando da que aconteceu esses dias? Você tá mandando um beijo? Não, não, não. Não, eu tô mandando um beijo. Se ela ver uma irminha anterior aí, tipo assim, é... Eu tava no carnaval, tipo assim, eu sempre dou um azar de passar o carnaval em um relacionamento. Quando eu... Pô, esse ano que eu ia passar o carnaval, eu falo, mano. É que eu explique e tal. Tem pandemia. Pô, ano passado, esse ano, que tumulto todo. É, tô ficado. Pensei, pô, esse ano eu vou curtir e tal, pá, mas esse ano... A vida inteira nunca passou carnaval solteiro? Só, pô, só casadão, mano. Caraca, maluco. Não, mas não é... Olha, me desculpe vocês. Você não sabe o que é pular um carnaval solteiro, cara. Não sei, infelizmente. Você nunca foi pra um bloquinho e aí no outro dia acordou sem saber o que aconteceu? É, não, porque também não bebo, né? Então... Ah, é, velho, você não bebe, cara. Imagina o cara que vive na noite. Vai, pô, vocês... Ah, então você tinha que passar casado mesmo. Você vai fazer o que no carnaval, pô? Vai passar... Mais... Sóbrio! Mas o engraçado é que eu sobro e zoa o mais que a rapazada que tá bêbada. Ah, que isso, cara. Ah, pra quem me conhece sabe que eu gasto muito. Tipo assim... Pô, eu sou sem palavras. Eu gosto de zoar... Fico na mesma onda com os caras. Mesmo eu sobro. Mesmo eu com minha matinha de Fanta. Quem conhece sabe que eu só bebo Fanta em festa. Ah, que que teve essa Fanta, hein? Mas, pô... Eu passei o roxo. Nada, nada. Uma vez, tipo assim... Um lim... Uma vez, pô, foi uma coisa até... Pô, fiquei meio comovido. É... Eu tava no Rio, tinha, assim, um dos meus carnavais passados aí. É... Veio e... Veio uma criancinha correndo. FP, 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 FP. Tinha uma foto. Ah, é... Tipo assim, é... Eu não ouvi, realmente. Tipo assim, ah... Aí a menina da menina veio gritando. Tive uma foto com meu filho. Meu filho é muito seu fã e tal. Pá, tal. Eu fiquei sem graça de não falar que eu ia ver o menino. Falei, pô, vou tirar uma foto com esse rapaz. Tivei a foto rapidinho, sem graça. Pum, já meti o pé rápido. Falei, pô, no Rio acontecia muito isso comigo. Acontecia muito comigo. No centro, no centro do Rio? É, pô, quando ia pra praia e tal. Na Barra. Cara... Copacabana. Pô, tava uma vez pro EPG com meu amigo que era o dia da Caíra. Tamo junto, meu parça. do estúdio, meu filho. Tem que voltar aí. Aí, tipo assim, nós saímos do bairro do EPG lá e tal. Sentamos lá na praça lá perto da praia e tal. Do nada veio um gringo, mané. Tipo assim, falando umas coisas que eu não tava entendendo. Só entendi que ele falou... Sou seu fã. Posso tirar uma foto contigo? E tal, meu irmão. Tipo assim, tava o DJ GL também. Tô me ajudando, meu parceiro. E tal. É... O que é isso, mano? Gringo pedindo pra tirar foto contigo e tal. Eu não entendi do nada e tal. Eu falei, ó. Vamos tirar foto com ele rapidinho. Vamos tirar foto com ele. Vou te marcar lá. Vou te marcar lá. Aí eu falei, já é. O amigo, ele marcou o EPG. O EPG tá putão. Ó, quantas pessoas devem ter marcado o EPG e o EPG... Ele já falou alguma coisa? Não, já. Pô, conheço o EPG, pô. Mas ele já falou alguma coisa alguma vez? Tipo... Não, ele até... Ou é só rir da parada? É, só rir mesmo, tranquilo. Tipo assim... Porque vários famosos também já parou comigo e marcou o Roger também. Marca o outro. É, tipo assim, o Roger uma vez tava num... Ele foi tocar em Volta Renonda e tal e ele chegou falando assim... Aí, mais uma atração que chegou aqui tipo assim, gravando o vídeo e aí o EPG do Trembala e tal. Aí me marcou eu e o EPG. Pô, muita, muitos... Tipo assim, muitos artistas. É, o... Tipo assim, também o R10 do Pinta chegou falando e tal. Pinta. Pô, muito, mas muito. Na roda de frango todo mundo fazia, marcava o negócio. Cara, mas você lembra da época que eu cheguei e te falei, eu falei, cara, vamos aproveitar isso. Vamos trabalhar em cima disso. Vamos botar que você é o FP, mas só vamos dar o trem bala, botar outra coisa e vamos trabalhar. E você... Não, não, não. Isso é... Que isso? É... É só uma coisa meio que... Sei lá, mano. Eu fiquei meio paro sem ficar meio... Falei, mano, vamos trabalhar isso. Pô, você já tá fazendo sucesso. Vambora. Mas eu não quis, velho. Mas todo artista nosso, o TH também, é um cara que, pô, me marcou falando o bagulho do FP, mas muito artista. Todo mundo que chegava e via. Tanto que, tipo assim, até no meu Instagram, tipo assim, alguns... É, do TH tá lá. Ele mostrando, é... Falando, é, tu parece o FP. Depois ele me marcou no bagulho e o FP, no caso. Olha o FP, trem bala, brotou aí, galera. Mas só, é que ele explica. Dá aquela fortalecida aí. Valeu, FP. Ele explica aí. Tamo junto. Cara, e, porra... Depois eu posto aqui. Cara, mas... Essa parada, então, nunca trouxe nada, tipo, ou um benefício. Ou benefício trouxe, mas problema não, né? Me graças a Deus não, que, tipo assim, todo mundo é... Sempre levava na brincadeira, tipo assim, tranquilo. Acho que ninguém chegou a nada. Pô, o empresário mesmo devido à época, pô, me gastava muito, me visualava. É, pô, o dia que ele tiver muito show, mano, eu vou te botar sem um e ele em outro vai passar batido e tal. É uma coisa, pô... Sem engraçado e tal. Pô, passa batido tranquilo, ó o corte, ó o corte, empresário do FP, manda clone... Manda clone do FP pra show. Olha só a ideia, pô... Chegou a fazer alguns? Não tinha como, né? Tinha como, né? Caraca, maluco. Esse aí ficou um corte maneiro, hein, mano? Pô, mano... Cara, e como é que começou essa sua parada de você conhecer os artistas do Rio e sempre tá colado com eles, mano? É um bagulho que simplesmente aconteceu ou uma parada que você realmente... Foi indo mesmo, tentando conhecer, tentando trocar ideia com um com o outro ou foi um bagulho bem natural e tal? Pô, então, mano... Eu conheci, pô... Já tenho uma rodagem já bastante em tempo já nesse mundo. Que, tipo assim, hoje... Acho que ninguém... Acho que nunca acontecesse pra ninguém e tal. Tipo assim... O meu negócio de eu começar como DJ é um sonho de um amigo meu, mano. No caso, tipo assim, a gente era muito amigo. Ele sempre sonhou ser DJ e tal. Só que, infelizmente, ia acontecer um ato e hoje ele faleceu, tipo, se não tá entre a gente mais. Aí eu acabei vivendo o sonho dele e tal. Aí, tipo assim, é... Aí eu tinha um cabelão grande e tal. Porque, pô, minha mãe naquela época não deixava nós cortar o cabelo, mano. Tipo assim, demorava um tempão pra o cabelo cortar. Então a gente tinha que cabelão grandão lá e tal. Até que um dia eu fui lá. Vou abolir o cabelão grande mesmo. Vou cortar e... Levo de colégio e tal. Pô, que tá certo, que tá certo. Começou me chamar de cabelinho e tal. Acabei que... Com a morte de ser um amigo eu comecei por sonhar com aquilo lá. Tipo assim, é um sonho dele que acabou virando um sonho meu também. Tipo assim, eu ouvi uma música na época, magrinho e tal. Só que era aquilo, né? Tipo assim, ser DJ nem é fácil de gravar hoje. Tipo, você pode pegar uma música e ir lá e, tipo assim, tocar hoje. Passou o notebook e tocou. Pra você ter música boa, você tinha que ter, porra, ir no bairro de favela, pegar um CDzinho. Não sei quem já curtiu ir no bairro de favela, ouviu o bairro todinho, pegava um CDzinho, botava o CDzinho no computador e cortava. E eu nem tinha computador pra aqui, rapaz. Então, tipo assim, é... É um sonho meio frustrado, que só tinha ideia e tal. Aí tinha um time meu que sempre gostou de mexer com o som também e tal. Minha família é toda musical... Ih, a palavra... Musicalizada. É musicalizada ou musicalidade? É musicalizada. Tipo assim, eu vim, tipo assim, da percussão, do clássico, minha família é tão... é tão petista, tão bonista. Eu tocava fagote, acho que ninguém sabe o que é isso na vida. Fagote? O que é fagote, cara? Ninguém é um instrumento de sopo. Eu acho que ninguém... Quase igual um pífaro? Não, é grande. Parece quase mais pra um sax, no caso. Quase igual um sax. Aham. Nossa, um carinete maior e tal, um grandão e tal. Depois de percussão, minha família é tipo assim, todo mundo envolvido com música. Então, sempre a gente, tipo assim, tinha essa pegada mesmo de... de estar nessa parte musical e tal, só que, pô, eu tinha aquela pegada. Pô, eu ouvi uma música, eu já tentava fazer uma montagem na minha cabeça. Falei, pum, vou ficar fazendo igual isso aí, mano. E tal. Só que, tipo assim, não tinha estrutura, né? Aí até que chegou, pô, um amigo meu e tal, fazia tudo pelo celular mesmo. Só não confiai um celularzinho, finalmente e tal. Fazia a montagem, um amigo me ajudou, mané. O Enzo, tamo junto, Enzo. Ouvindo aí e tal. Notebook, começou fazendo show. Aí, com esse artista, veio... com o tempo também. E aí, O que é isso? E é isso, rapaziada, voltando aqui pra mais um corte com ele. Hoje a resenha tá braba, tá fluindo rápido, a gente não tá nem vendo o tempo passar, né, mano? Pô, verdade, verdade. É porque é diferente de todo mundo, né? Se eu no bafo, o bafo deve ter passado a mesma coisa que eu, que não tem música pra cantar, não tem um bagulho e tal. Tão junto, bafo. É que tem que ser só a resenha mesmo. Não, não, mas o bafo, pô, o bafo é foda, velho. O bafo, ele conta vários bagulhos maneiros, isso que é engraçado, velho. A galera vem, a maioria da galera que vem aqui, a galera fica presa, a galera fica com medo de falar algumas paradas. Já o bafo, o bafo não, velho. O bafo tacou fotos, contou todas as histórias. Mano, abaixa um pouquinho só a telinha, só a telinha aqui, ó. Isso aí, pra não cortar muito ali. E, cara, foi muito engraçado, velho. E do bafo foi muito engraçado, porque ele se soltou mesmo. E sei lá se é porque a gente já trocava ideia, né, mas ele ficou tranquilão, trocou ideia, maneiro. E foi engraçado, porque ele foi ele de verdade, tá ligado? É uma coisa que acontece no natural, né? Mas, pô, é muitas histórias. Nossa, eu tenho muitas histórias. E histórias aí do baile de favela? Pô, eu só dou pra curtir o baile de favela contigo, mano. Rapaz, só uma arca, mas, nossa, eu tenho algumas alegrias e muitas tristezas. É. Ô, nossa, Deus do céu, eu ia dar mais quando eu curti com um amigo. Era só história doendeira. Rapaz, não vou contar o nome do... Não vou falar o nome do santo. Não, 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 não preciso falar o nome do santo. É, a lideira caiu, entendeu? É, a lideira caiu. Não vou falar o nome do santo e tal, pá. Um DJ da Caeira, pretinho. É, ele mesmo, entendeu? Eu não queria falar, não, mas... Mano, com ele foi muito histórico, assim, de barro, não ia passar perto. Pô, mas ele ia muita onda e tal. Um moleque por mil talentoso demais também. É, nossa, mas ele, tipo, contou a história e quase morremos, porque ele passou mal no barro. Nós ficamos vendo o carro, tudo fechado. E os caras chegando, assim, armados, pedindo pra abrir o vidro. E ele, chapadão, querendo abrir o vidro. Ele deve nem lembrar dessa história. Não vale lembrar. Mal demais. Passou mal e tal. Os caras acordam... Tipo assim, na sorte que... Mas, tipo assim, chegamos no barro... Mano, eu já não quero mais ir, entendeu? Tipo assim, nós chegamos... Que negócio que eu falei antes, sabe? Nós chegamos no barro, tipo assim, com uma presença, tipo assim, com três mulheres tops. Num barro, então, tipo assim... Vocês nem gostam de andar... É, então, tipo, os bandidos, todo mundo tá olhando as mulheres e, conscientemente, olhando a gente, né, cara? Quem são esses caras com essas minas? Então, a nossa sorte foi essa, que nós tínhamos com essas meninas. Porque o tipo assim, o cara que foi lá é... A gente verificar o que tinha no carro, pô, um golzinho, G5, tudo preto, sufumado... Ele só foi verificar mesmo. É, e tal, mas, tipo assim, o LVD não abria a porta, eu tava meio que dormindo no carro. Aí eu abri o carro, ah, não, vi vocês entrar com a menina ali, tranquilo, pá. Mas, meu amigo, deixa o vidro aberto, pô. Falei, mano, eu nem mosquei. Todo mundo morto e tal, um amigo passando mal e tal. E o LVD, tipo assim, nesse dia, não sei se você lembra, queria discutir com os caras ainda, porque os caras abriu a porta. Mas, pô... Chapadão. Um chapadaço, nossa. Mas, pô, muitas histórias. Tipo assim, nós curtimos muito. Gostimos, porque tivemos vários vários bons. Um dia nós tínhamos no Jacaré, tipo, se for o Rovezum, muito sinistro. Mas, tínhamos aqui num bar e eu falei, LVD, não tem dinheiro, mano. Aí a gente tinha acabado de trocar numa festa e tal, mano. Tô com o meu cachê aqui, mano. Vamos por rir? Ah, eu falei, pô, quanto você tem no bolso? Pô, tem X, aí, tem um cachê. Eu saindo da Fran. Eu saindo da Fran, ó. Vamos por rir, ó. Só tô com o meu cachê aqui. Então, pô, parte. Pô, 11 horas da noite, nós fomos por rir. E, tipo assim, em vez de nós pegar a dúvida direto, nós fomos sentindo o barro por aí, mais longe ainda. Nossa! Aí, vamos voltar, mano. Voltamos tudo de novo. E tal. Pô, nós é... Tipo assim, nós amigos... O Jean tava lá no... Tava lá no Jacaré, tá? O Renan, tudo esperando a gente lá no Pai pro bairro lá. E, pô, nada, nós andando, 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 nada. Ficamos perdidos lá no Rio pra chegar no Jacaré, pra chegar no prédio dele lá. Mas, por fim, chegamos lá, sabe daqui, acho que 11 horas, meia-noite, chegamos mais 3 horas da manhã, 3 horas de viagem, porque nós tínhamos perdido no Rio de Janeiro. Mas vocês foram até, sentindo o barro por aí, desistindo de ir por lá. Voltamos tudo. O quê? Vocês já estavam lá, vocês já iam cair por aí. Ah, não, mas aí, renda baixa. Vamos pagar pedágio? Vamos voltar. Ah, para, que doideira. Tipo assim, voltamos. Tipo, tava uma nebrinha danada. Voltamos, pegamos a dutra. E foi um bloco rio, mano. Chegamos lá, pô, fizemos um dos melhores robertos da nossa vida, sinceramente. Porque, pô, nós tínhamos no Jacaré do Ná, nós tínhamos lá no Vidigal. Nós tínhamos, pô, fazendo o vídeo na Praia do Lebron ali. Foi uma noite, um dia, isso daí foi quanto tempo? É, precisamos daqui, acho que num sábado, voltamos na segunda, eu acho. Caralho, esses mal... Marularam pra caralho. Almoço, cinco reais na favela e tal, marmitex, porra, regadão, pô. E dormir no carro? Não, nós tínhamos aqui... O Renan, mano, passei, nós tínhamos uma kitnet lá, mano. Dois cômodos do Zinho. Pô, quatro homens dormindo na kitnet, mano. Dois cômodos do Zinho, mano. Mas, pô, eu dormi uma apertadinha ali, pô. Rolezaço, mano, rolezaço, tipo assim, que... Pô, e no dia do bairro, mano, eu cheguei no bairro lá, do Jacaré lá, no caso. Passei, um monte de gente veio atrás de mim, assim, ó. Tipo assim, fazendo fileirinha. O FP, o FP, o FP. Eu, tipo assim, tava lá atrás do bairro, fui lá pra frente, fui lá pra perto do palco, mano. Pô, os artistas mesmo que estavam cantando, tocando no bairro, me cumprimentando. Fala aí, pô, todo mundo me cumprimentando. Tipo assim, DJ que tocava de um jeito, os caras... Pô, tinha um DJ que tá tocando de notebook, foi lá, pegou o controlador, botou o controlador porque pensou que eu tava no bairro. Aí, pô, e tinha, tipo assim, mano. Porque achou que o FP tava no bairro. É, tinha, assim, um bairro, tipo assim, sem importância nenhuma. Na teoria, o bairro ficou importante, né? Tipo assim, que um amigo falou, mano, tipo assim, tava todo mundo tranquilo. Aí viu você, pensou que o FP tava no bairro curtindo. Então, pô, na época, tipo assim, o FP já tava explodidaço, mais explodido que já... Que já era. Pô, o que que o FP tá fazendo aqui e tal? Curtindo um bairro no Jacarete, tipo assim, é um bairro e bom, mas... Não, a gente tava sendo um bairro naquele dia, não... Era numa ruazinha, pô, miudinha e tal, meio que todo mundo muito apertado e tal. E todo mundo olhando pra gente, nós preocupados, pô, bandido olhando pra gente, pá e tal. Eu falei, mano, tô arrumando um problema aqui. Ah, ninguém de nada, pô. Os caras é a pessoa que serve FP mesmo. O cara fica a tirar a foto do time. Caralho, então essa parada meio que... Meio que é uma parada que tá colada e você não tem como você fazer, velho. Não tem o que você fazer. Quando você não quer aparecer com FP, não tem como. Rapaz, e tipo assim, do nada, andando mal, cara, você no FP, mas você é artista, né? Uma pinda de artista, eu que sempre com o óculosinho. Hoje você não vem com o Acrim. Ó, me prestou um óculos pra me ficar mais... Sai, não vem ali o Acrim, cara. Mais no clima, no personagem, entendeu? Pô, no personagem, né, velho? Como é que você me vem sem o óculos? Rapaz... Eu pensei, pô, o FP vai... Olha aí, ó, o FP vai brotar aí com o óculosinho embolado. Rapaz, infelizmente não. Eu dei meu óculos pra uma jovem, entendeu? Que pediu o óculos. Aí eu fiquei com o coração partido e dei o óculos. A fã chegou pra falar contigo, pediu o óculos e deu o óculos. Tem, tem que dar o óculos, né? Uma lembrança minha, um beijão. Se você quer me acompanhar também no Instagram, eu vou botar lá. Tá estourado, velho. Tô na... Mano, caraca, velho. Cara, muito foda, muito foda essa resenha. E, cara, falando desses projetos novos aí, que tá vindo em cima aí... Pô, hoje, tipo assim, é... Hoje, tipo assim, eu sempre toquei, fui DJ, tipo assim, não por... Tipo assim, por mirar dinheiro, no caso. Eu sempre fiz por gostar mesmo. Então, assim, por... É um sonho que eu cultivei de um amigo e tal. Mas você vai continuar sendo DJ ou você vai ficar só na produção agora? Então, minha tendência mesmo é virar produtor e empresário, no caso. Tipo assim, os moleques. Porque nós estamos estruturando pra isso, no caso. Pra hoje, graças a Deus, tipo assim, é... As pessoas que a gente tá trabalhando, muito talentosas. E hoje a gente vai mostrar na prática mesmo, pros caras mesmo. Porque aqui também tem, porra, nego bom, mano. Tá ligado, né? A artista, porra, pra ser reconhecido também. Cara, é pique, é pique o que eu tô fazendo aqui, né, cara? Eu tô... Eu tô fazendo o máximo pra eu ficar o máximo na área da música. Mas eu ainda trabalho com outras coisas. Tipo, faço foto de um eventinho. Algumas vezes faço alguma outra parada. Mas sabe que eu quero ficar só dentro mesmo da... Rapaz, o cerveja tá me deixando chapado. Eu quero ficar só dentro da área musical mesmo. Porque, cara, é a área que mais, sabe, eu tenho... Eu fico feliz em trabalhar. Eu fico ali dentro do estúdio, ali, editando. Felizão. Então é uma parada que me faz bem. E daí, pô, agora com esse espaço aí, querendo dar cada vez mais voz pros artistas aqui da região. Também, né, mano? Porque eu acho que se a gente só ficar reclamando, falando que tá faltando e não fazer nada pra melhorar aquilo que a gente acha que tá faltando, não vai mudar, né, mano? Isso é verdade, isso é verdade. E quanto... Assim, na minha concepção, quanto mais tiver na região, mais a região vai crescer. Mano, com certeza, mano. Esse é o nosso foco, entendeu? De a gente não, tipo, só mostrar, mas mostrar um tampo de qualidade, né? Tipo assim, quando sair daqui, a gente tá aí pra participar dois, três anos, cinco, tantos anos de trabalho. E sair falando, mano, eu sou de lá, ó. É isso, isso. Tipo assim, ou não, tipo assim, um artista pra não perder a raiz mesmo, entendeu? Porque você vê, você vê igual os caras de Sampa. Os caras, ele leva o nome da favela dele com ele. Tanto nas letras, quanto nas músicas, quanto... Olha, mais letras na música, eu acho que é a mesma coisa, né? Tanto nas letras, quanto nas entrevistas que eles dão, eles falam, ah, eu sou de tal lugar, eu sou de tal lugar. Os caras batem que é de tal lugar, entendeu? E isso vem desde Racionais, né? Racionais, ah, eu sou do Capão Redondo, Capão Redondo, Capão Redondo. E os caras lá batem isso. Ah, eu sou o da Leste, eu sou não sei quem. É isso, é verdade. Eu sou não sei quem da praia, o Bruninho da praia, o Bruninho não sei da onde, eu não sei quem, não sei da onde. Então, tipo assim, a rapaziada bate de onde quer. Aqui da região, quando a galera começar a ter mais orgulho, falar, porra, eu sou de Volta Redonda. E eu começar a bater, caralho, tem gente pra caralho de Volta Redonda. Pô, papo reto, mano. Que, tipo assim, eu tô falando pra você, eu me impressionei com o tanto de artista. Infelizmente, ainda eu não tenho esse capital pra abraçar todo mundo, entendeu? Mas, pô, se Deus quiser, a meta é só progresso. Porque, pô, igual, tipo assim, o capital mesmo é... Tem toda uma equipe, né? Mas eu e o MK, tipo assim, começamos a ficar mais colado. Tipo assim, eu até queria sacrificar um pouco a minha carreira e tal. Fala comigo, você tava falando da sua carreira, você tava querendo sacrificar a sua carreira, mano. Tipo assim, é... Deixar um pouco de lado, né? Pra mim, tá com eles, né? No caso, tipo assim, dar um pouco mais de atenção. Porque, infelizmente, tipo assim, o que eu vivi na minha carreira, algumas coisas, né? Tipo assim, eu não quero pra eles, entendeu? Deslumbrar com certas coisas. Eu quero que eles estorem, mas já com a cabeça feita já, mano. Já tendo o preparo, né? É, a noção e tal. Esse é o nosso maior desejo, meu e o MK, no caso que a gente foi conversando, tal, o Cabral também e tal. Que, tipo, na teoria, somos três produtores. Os caras que, tipo... Por trás dos artistas. Porque nossos artistas hoje tem o GD, tem a Jess, tem o VF também, tem o DJ Perno e tal. E lá vocês já estão com uma equipe boa, né, cara? Eu vi esses dias que vocês estavam tendo reunião e tal. Pô, tem uma equipe boa. O VH entrou pra equipe nossa agora também e tal. Pô, e cada vez, tipo assim, a estrutura tá... Quando a estrutura é boa, mano, né? A gente começa a ver os frutos, no caso, né? Igual a gente tá começando a ver agora. Porque, pô, você acaba... Alguns... Igual, tipo assim, igual você tem um estúdio aqui, você vê quando chega alguns certos artistas aqui, alguns moleques que não sabem de nada. Muito, tipo assim, sem noção de nada, sem noção de ritmo e tal. Hoje, a gente chegou naquela estrutura de... Pô, até a paciência pra ensinar a pessoa, tipo assim, até a qualidade... Tipo assim, a qualidade na explicação mudou. Num caso... Pô, é muito difícil chegar a um cara que não sabia nada, porque os moleques queriam, assim, mandar um almoço pro WhatsApp, porque que você se virasse. Não, produz aí! Pô, uma voz toda desalinhada. Tipo assim, hoje nós... O cara estrutura que a gente tem, não vem aqui, meu amigo. A gente chega aqui, nós a gente faz ver o projeto, ver como é que vai ficar e tal. A gente mostra pra você como é que tem que ser gravado e tal. Essa é a nossa meta, tipo assim, ter estrutura e orientar, tipo assim, os nossos artistas que estão vindo, o que eles estão pra frente, no caso. Em Ocran, não, eu, pô, tem um tempinho, o MK também tem um tempo. Eles não, eles estão começando agora, desfrutando da faminha agora, no caso, da fama. Se Deus quiser, vai... Pô, e vão vir pra gente trazer os moleques aí, a galera aí, os artistas aqui. Pô, vamos, é só combinar, é só combinar. Ah, eu e só combinar, é viajando com eles. Daí a gente vê, traz um por um aí, a galera, eles contam um pouco deles. Também, os que quiserem participar dos projetos, tem um projeto Tons Music, tem um projeto Derminutin, Sem Perder Amizade, que o Derminutin já é mais freestyle, né? É a galera que gosta de rimar. E o Tons Music é mais música produzida, e vem uma produção zona sua lá, e a gente solta aí. Pô, eu sou, tipo assim, sempre gosto de abraçar projetos novos e tal, que eu sei que vai concentrar no futuro. Negócio de projetos aqui, eu sei que hoje na pandemia, uma coisa, mas quando começar a já girar mesmo projetos... Pô, se Deus quiser, a gente vai ficar agarrado de trabalho aí, né? É, vai ficar até ruim de falar. Não, aí já é outro patamar. A minha ideia é quando essas paradas começaram a rodar, igual tem um amigo aí, que é do Pagode, falou, não, quando começar a rodar mais, os caras eu consigo trazer mais cedo pra vir participar aqui do podcast, depois os caras vão fazer o Pagode deles e tal. Igual com os MC também, tem uns amigos falando que daria pra desenrolar, daria pra dar uma moral pra ajudar nessa parte. Então, tipo assim, eu só tô esperando isso tudo começar a voltar, porque aí quando começar a voltar, a gente tem que botar isso ao vivo, né, cara? Porque por mais que não vai ter tanta visualização, eu sou um cara, assim, que eu vivo bem dentro da minha realidade. Eu sei que ainda é um projeto pequeno, ainda é um projeto que não tá dando os views que podcast dá, né? Mas, sei lá, só da gente não desistir, a gente manter o foco do nosso, pelo menos a gente conseguir atingir uma galera aqui, a gente já tá fazendo alguma coisa. Pô, verdade, mano, a verdade, tipo assim, a tendência, mano, é só mudar, tipo assim, e as coisas crescerem, igual o projeto nosso, tipo assim, a gente tava só no papel, hoje em dia já estamos na prática, e tipo assim, as coisas estão dando de uma tal forma que a gente não tava imaginando. Igual hoje, ontem, tava com a Jess, né, porque até uma música dela, tipo assim, nós já perdemos o foco da música dela, porque a música dela, meio que rapidamente expandiu, tipo assim, de uma forma que eu não sabia, tipo assim, o MK, ela tava mais internada, então ela também tava e tal, que deu até um probleminha, negócio de registro da música dela, que quase que negro registrou a música dela lá e tal, ela ia perder o que cai da música e tal, no Spotify e tal, aí, pô, aquele rolo todo, um amigo do Hit chegou, que ela já foi uma empresária um dia, e falou, pô, mano, vou pegar essa menina também pra administrar, pra ficar com o bagulho todo, que ele queria levar ela pra tal lugar, gravar aqui, gravar outro, gravar lá, gravar... Ela meio que ficou sem saber o que falar, entendeu? Só que, tipo assim, como a gente meio que... Ela foi um pouco, tipo assim, blindou, a relação dela com a gente, num caso que ela falou assim, não, posso ir, mas tudo tem que falar com o cabelinho, com o MK. Aí é que tá a diferença, mano, aí é que tá a diferença, porque hoje em dia aparece muito artista que vem, pô, dá uma moral, dá não sei o que, e às vezes dá um boom, boom! O primeiro que aparece, fala, pô, vou te dar não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, já é, vou fechar. Não esquece quem que deu o boom, irmão? Hoje acontece muito. Você conhece algumas histórias assim que aconteceu? Pô, então, eu tenho que conhecer, mas tem histórias que eu não posso contar, porque as histórias, mas é chato, porque é chato demais. Mas é chato, mas é chato quando acontece. Eu também não posso ficar falando dos que eu conheço, mas até os que a gente escuta falar, a gente, eu, eu, sinceramente, às vezes eu fico bolado com isso. Porque, tipo assim, é que eu não, pô, eu vi uma pessoa que, bem conhecida, mas no meio, acho que todo mundo que aqui da região que é DJ ou MC, eu acho que me conhece, não tem como. Então, tudo é meio que respinga a mim, no caso, é sempre que eu sabendo de alguma coisa, não tem como. Na região mesmo, você vê que tem várias, várias em grato, mano, várias em grato. Tipo assim, que se tivesse um pouco de cabeça, já estava muito melhor que é hoje. Lógico. E, tipo assim, o bom da pegada deles, tipo, igual os nossos artistas, ah, mano, eles são muito gratos a gente, muito gratos, porque é o que a gente está fazendo. E, tipo assim, é só o começo, mano. E, porque o potencial deles é um potencial grande, tipo assim, a gente só está aqui para passar um pouco da experiência para eles, do que a gente já viveu, da rodagem que a gente teve. Não foi com a rodagem tanta, mas, pô, eu vivi muito no meio de muitos artistas, tipo assim, do Rio, já conheci, acho que quase tudo. Não conheci muito pessoas de São Paulo, mas do Rio, acho que todo MC que explodiu no Rio, já conheci, já tive contato perto e tal. E... Pô, a gente está aqui para mostrar, para tentar passar um pouco, mano, transparente, tipo assim, dos erros que a gente já escutou dos outros, no caso, não o erro nosso, que a gente já escutou dos outros para passar, pô, vão ser, vão agir de um jeito diferente do que aquela pessoa já agiu, no caso. Mas é isso, pô, o projeto está andando, graças a Deus, daqui a pouco a caminhada, se Deus quiser, pô, igual eu e o MK, os moleques que ficam, tipo assim, falando, depois que nós estou a 1, vai vir 3, 4 na carreirinha, daqui a pouco vai vir muito mais que isso, igual o São Paulo, você vê, mano, estou a 1, 2, 3, 4, 5, e, pô, tem uma coisa incrível, mano, não sei se você já percebeu, em São Paulo sempre é a mesma paneirinha, você vê, um cara faz um fit com um, pô, ah, X fez um fit com Y, aí depois Y faz fit com X. é por isso, é por isso que eu acho que, tipo assim, aqui na região, quanto mais produtoras, pro segmento tiver, e quanto mais essas produtoras tiver conversando entre si, entendeu, as produtoras forem parceiras umas das outras, mais um artista daqui vai fazer fit com o Dalil, o Dalil vai fazer fit com o daqui, vai sair clipe de todo mundo, vai sair som bom de todo mundo, todo mundo vai divulgar, todo mundo, e vai ficar igual os caras de lá, tá ligado, aí todo mundo vai começar a ficar ó, bem disso daqui ó, por quê? Porque lá, todo mundo ajuda todo mundo, e todo mundo tá com isso aqui caindo no Spotify, tá com isso daqui caindo no YouTube, entendeu? Então por mais que tá aí pandemia, mas os caras tão ó, no início da pandemia, ô, no início da pandemia, os caras lançaram muita coisa, no meio da pandemia, os caras lançaram coisa pra caralho, agora esses dias, os caras lançaram coisa pra caralho, Mano, tava na resenha com o MK e tal, a MK tava no... Acho que o aniversário do Lindão, e tal, aí tipo assim, o MK contando a história, tipo assim, o Kevin Cris chegou, pum, o Kevin Cris hoje pra mim é o melhor MC do Rio, não tô do Rio de Janeiro, do Brasil, é um dos melhores. Pra mim, pra mim, de MC, produtor, né? Porque é ele que faz a produção. É, tipo assim, pum, um cara que nem o não precisa fazer o que ele faz, mas, ele chegou lá no aniversário, o MK me contando e tal, ele, pum, ele chegou, pum, pouco próximo, meia hora de aniversário e tal, ele vendo aquela situação do aniversário, começou a escrever uma música no telefone dele ali e tal, e despediu todo mundo, foi embora pro estúdio, não, vou lá pro estúdio trabalhar. Tipo assim, um cara que já tá conceituado, o dia que as pessoas aqui, tipo assim, na região, tivessem foco também, de comer o trabalho dele, todos os tempos, investir também no, no, no trabalho, não ficar com medo, pô, me sou sonho, então vou investir no meu sonho. Ah, não investir só em dinheiro, mas investir em tempo também. Em tempo? Em tempo. As pessoas não pensam nisso também, tipo assim, de, pô, mano, eu recebo mil reais, pum, vou dar por cem reais, me produzir uma música boa. É. Não quer, quer tudo de graça. Mas quer pegar, ir na feira, comprar um balde, comprar uma camisa, aí compra um boné, aí vai pro Bendito, compra balde, paga a entrada, aí vai pra Fran, compra balde, paga a entrada, mas aí a música... Porque dizem que é o sonho dele, porque tipo assim... é o sonho, mas... Se for o sonho mesmo, o sonho sempre vem em primeiro lugar no caso. Mano, é igual eu te falei, eu tô, eu tô há uns dois anos sem comprar uma calça jeans, mano. Mas eu trampei, eu trouxe dinheiro, fiz não sei o que, não sei o que lá, mas mano, eu consegui... Aí, ah, o Isão montou o podcast dele, mas, porra, tive que trampar pra caramba, fazer coisas pra caramba. Entendeu? não tem patrocínio. É o que? Tem um investimento, um cálculo, um empréstimo, não sei o que, e vai e faz, e se vira pra pagar tudo, e vai, sabe? Acreditando que o bagulho vai dar certo. Eu tô acreditando que vai dar certo. Ah, fervar, Aí eu tô fazendo essas paradas tudo. Então, a gente vai comprando, vai investindo, vai, pinta uma parede, faz não sei o que, inventa um projeto aqui, inventa um projeto ali, inventa outro projeto. O, o, o chato é, o chato é, tipo, o cara acreditar que a parada dele vai dar bom, querer que a parada vai dar bom, mas não se dedicar nem 1% pra parada dar bom, mesmo. É, isso que é o grande problema, entendeu? De, acho que, que eu vejo de muitos MC, que, tipo assim, que chega até a nós lá e tal, chega até a mim, porque, chega muito MC até a mim, mano, muitos mandam mensagem, muitos, manda aí, cabe a mim, produz pra mim, aí, cabe a mim, tipo assim, manda uma voz, toda, meio que você sabe que não vai dar certo, e, e fala assim, cabe a mim, pô, e tipo assim, muito mais fácil, pô, não te olha o seu tempo, aí, cabe a mim, pô, eu vi se botar as suas estátuas lá, pô, tanto surdo foda lá e tal, posso ir lá, mano, eu falei, mano, eu só vou, nunca gostei de falar, não, eu vou te passar o número do Google, eu mesmo vou agendar pra você o dia, mas vai lá, porque, pô, mano, hoje, o cara fazer um lançamento, uma produção, né, mano, quanto é que sai uma produção? Ah, produção não sai tanto, pô, posso te dar tanto agora, e quando eu for gravar, te dou tanto. Olá, rapaziada, voltamos aqui, eu acho que esse, eu não sei se esse é o nosso último corte, ou o penúltimo corte. É, nem eu lembro mais. Nem eu lembro mais, mas se acabar do nada, rapaziada, saiba que é porque a conversa tá boa, e infelizmente aqui a gente só tem uma horinha de podcast, porque quem já assistiu os outros podcasts sabe que a gente tá aí, vindo na luta pra tentar investir, pra vincos ao vivo, então você quer ajudar o nosso projeto, quer ajudar o nosso podcast, dá uma colada aí na descrição do vídeo, que vai ter aí o nosso link do Paypal, pra quem quiser fazer uma doação aí pro canal, quiser fortalecer o estúdio, quiser ajudar no nosso projeto, no nosso sonho aqui, que em breve, em breve, tá virando uma coisa real já, já tá real, porque já tá aí na net, e pra você também que quer ajudar de alguma forma, é só compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, ligar o sininho, deixar um comentário, mais nada rapaziada, mais nada. Vai tá ajudando grandão, né? Já vai tá ajudando grandão, entendeu? Então se acabar do nada, saiba que é por causa disso. Mas igual tá falando, pô mano, hoje, a gente tem um produtor, mano, olha, aí o Gustavo Cabral, tu é o monstro, você chega lá, ele não gosta de trampo ruim, então, se mostrar uma música ruim pra ele, já fica indignado, porque ele gosta de qualidade mesmo, então, você trabalha com a gente. e quando você fala pro MC, que a música dele não é boa? Pô, e eu vou te falar, incrivelmente, quando a música não é boa, a gente cria uma música pra ele na hora. Não, mas, tipo assim, já aconteceu alguma coisa, você falar pro cara, que a música não é boa, o cara não aceitar, que a música dele não é boa, você falar assim, pô mano, então, essa aí não bateu, tá ligado? Tem que, pô, a gente vê um bagulho mais, nesse pique aqui, ou um ritmo a mais, ou pô, vamos botar mais tal coisa, e o MC não aceitar a sua letra, já aconteceu esse bagulho? Então, graças a Deus, não, tipo assim, todo o nex chegou até mim, chegou no foco de escutar, né? E eu também, não sou aquele cara totalmente crítico, com as coisas, eu sempre tento ver o lado bom, das coisas, tipo assim, da música dele, pô mano, essa parte da música tá boa, essa parte não tá tão boa assim, mas a gente pode dar um jeito, de tentar dar uma melhoradinha nela aqui, graças a Deus, também eu não consigo, eu não consigo nem, tipo assim, de brincar de mau gosto com os outros, não consigo ver, tipo assim, saber que a pessoa não vai gostar e tal, então, sempre com uma forma de falar com ele, ou apresentar outro projeto pra ele, assim, ah mano, essa música tá maneira, pode ser legal, mas vamos tentar trabalhar outra aqui, porque vai ficar mais maneiro a sua voz, acho que tipo assim, a música não ficou muito o seu tom, pode crer, entendeu, sempre procurei falar de um jeito diferente, mas até porque tipo assim, sou um cara muito agarrado, infelizmente, eu não tô conseguindo dar atenção pra todo mundo, no meu Instagram, é muitas pessoas, tipo assim, pedindo pra, ai vamos fazer um feat, ai vamos fazer um trabalho e tal, só que pô, com a minha vida corrida, então, infelizmente, mas se Deus quiser, vou estar vivendo só da música daqui a um tempo, então, vou conseguir, cara, e hoje, hoje além da música, você faz o que? Rapaz, eu vendo roupa, só, maneiro, maneiro, tipo assim, na verdade, você vende online? Não, na verdade, tipo assim, quando veio essa pandemia toda, pô, surti um trabalho, tipo assim, um cara me abraçou no caso, né, pra trabalhar com o Eve, no caso, porque ele tem uma loja em si e tal, pô, abracei o projeto com o Eve, tipo assim, mudamos o patamar da loja um pouco, trouxe artista pra loja, assim, trouxe o Rony Oliveira, aquele YouTube Rony Oliveira, o Rony, pô, cabuloso, maneiro, trouxe lá na loja lá, tipo assim, trouxe a DJ Azeitona, cara, azeitona, é, azeitona, trouxe moleque pra dar uma levantada, tipo assim, graças a Deus, a loja chegou num patamar hoje que, ainda não é o patamar que a gente queria, mas chegou num patamar grande, tipo assim, de som, praticamente referência em Barra Mansa, no caso, acho que todo mundo que compra roupa, com certeza passou pra nossa loja, vai lá na loja e tal, principalmente a Mercada Nova hoje e tal, em Volta e Landa também, muito conhecida, até legal que, tipo assim, tô num bairro assim, os caras me vê, aí o DJ do RB, DJ do RD também, olha a rampa lá e tal, cabelinho aí, o cabelinho tá aí, ó, quem quiser comprar um traje maneiro e tal, só passar na JL Morris e tal, pá, os caras sempre dão aulas também, os caras sempre, dá aquela força, todo mundo na verdade, meu chininho também, todo mundo que me vê, mano, é o real, todo mundo que me vê e tal, os caras abraçam mesmo o projeto, pum, é, ai, quem quiser comprar um traje maneiro, vou ver se eu faço uma visita lá, precisando no quarto, tá vendo, é o bicho, chega, pô, sou bem recebido, quer desconto, vai rolar, brabo, que eles fiquem, mano, você já viu aquele cara lá de São Paulo, lá, que vende roupa, que os caras vão lá, e ele filma, e ele é até YouTube, não, ainda não, carai, tem uma, eu vou te mandar, agora eu esqueci o nome do cara, porque eu tô com o nome do, do, do TK na, na cabeça, o TK é de carro, tem um maluco que é de roupa, ai, os caras faz, os caras faz, pique um mini clipezinho, tá ligado, eles vão, eles indo comprar roupa, tipo assim, o dono da loja, tem uma equipe de vídeo, que filma os MC, indo na loja, comprar roupa e tal, faz mini clipezinho, ZMC vai lá, gasta 20 mil, 19 mil na loja do cara, velho, doideira, o PK, o PK delas foi lá, gastou 27 mil, o Kevin, né, o Kevin antes de morrer, tinha ido lá também, gastou não sei quantos mil, um monte de MC, aquele gordinho, o Rian, o Rian SP, os caras tudo, vai na loja do cara, mano, pô, podia pegar um, um MC, alguém daí, você patrocinar, ó, a ideia do Zão, o Zão, o Zão enxergando hoje, você pega alguém, você dá um patrocíniozinho, bum, mete um videozinho dele, indo lá na loja, experimentando tal, saindo com a roupa, aí mete que ele gastou uns 3 mil, gastou porra nenhuma, mas é, pô, a gente, hoje, tipo assim, até cresceu tanto o bagulho da loja, tipo assim, hoje o Instagram da loja, tipo assim, tem toda uma empresa que admite o nosso Instagram, no caso, maneiro, hoje, tipo assim, a gente tem acesso, lógico, mas, tudo é isso que fazem, no caso, eles fazem até vídeo lá, tal, tem, também, tipo, um modelo, também o Vitinho, tem um dançarino e tal, maneiro, que é o meu dançarino e tal, e ele até fica bolado, tem que contar essa história aqui, e lombra, lombra ele, não, é que tipo assim, pô, quando fazia show com ele e tal, é, as fãs rasgavam, não, chegava, eu já mandava, ele entra sem camisa e tal, pá, ele que é isso, todo o time e tal, final, o Vitinho, pô, vamos dar uma animada, já entra, já, mano, já entra pulando no chão, a minha abertura, ele entra e tal, pô, sem camisa e tal, ele pô, meio parrodinho, menor boa pinta, depois segue aí o Vitinho, ali viva e tal, menor boa pinta, boa pinta e tal, pá, então as meninas ficavam loucas, dançavam na frente assim e tal, pá, show já começava diferente, tá ligado, o moleque já pegava, cara, o moleque gritando, pá caralho, o moleque já pegava na pegada diferente e tal, pá, fica, pô, mas ele é sem palavras também e tal, pô, ela, pô, fazia show, você lembra dos dançarinos do Magrim? Nossa, ele é pixie dançarina e tal, pô, os moleques, você lembra dos vídeos dos moleques? Os vídeos dos moleques bombavam, enquanto eles jogaram a mulher pro alto, saíam puxando o cadão pro lado, brá, mudando a mulher, tava sem nada no palco, doideira esse vídeo. Rapaz, ele, a mulher que, tipo assim, pô, mudava o show, tipo assim, é uma coisa diferente e tal, a mulher, ele já não gostava, ele não gostava de andar sem camisa e tal, pá, mas eu, não, tem que tirar, tem que tirar e tal, sem camisa e tal, dançando e tal. E os bales aí, e os bales aí que você já tocou aí, uns que você não esperava aí, que você foi, que foi foda? Rapaz, já toquei em vários lugares que eu não esperava, né? Pô, toquei, pô, foi em Minas, uns lugares que eu não imaginava, pô, fui fazer um show, é, 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 pô, eu pensei que era um baile pequeno, cheguei a uma puta, uma estrutura nervosa demais e tal, pô, toquei em Santos também já, mano, cara, que, pô, toquei em muito lugar, mas, tipo assim, uns lugares que, que eu imaginava, tipo assim, é, não, não chegar no lugar que eu cheguei, tipo assim, tocar, eu imaginava, tipo assim, e o, e o mais legal, tipo assim, é, tocar e ser reconhecido, mano, tipo assim, a pessoa que eu queria tirar foto e tal, toda hora, em cima, você vê aquela vida de artista mesmo, que eu imaginava e tal, maneiro, pô, em Vassouros, pessoal de Vassouros, tamo junto, daram, te mandar um beijo, desculpa, feliz aniversário atrasado e tal, não te dei, com a, uma amiga minha de, de Vassouros, pô, pô, também lá, o pessoal também, super, pô, sem palavras também, um lugar que eu fiz, algumas vezes, chovado também. Mano, e você viveu muito essa parada, então, de, tipo, você chegar e a galera vir em cima de você, pô, vivi, pô, incrível, e teve vez que você chegar, você não tá esperando o que vai acontecer, do nada acontece, você não sabe nem o que fazer. Pô, tipo assim, e uma vez eu tava no Rio também, mano, tipo assim, na casa de um amigo, num prédio e tal, pô, do nada eu vi um pessoal me seguindo e tal, não entendendo nada, quando eu fui entrar pro elevador, um monte de gente pra tirar foto e tal, não, você aqui e tal, pá, eu falei, que isso, rapaz, pessoal tudo chegando, em mim, todo mundo confundindo com o FP, umas pessoas sabiam qual é o cabelinho mesmo e tal, pá, pensando, é, 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 foi muito engastado, mas isso, 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 isso geralmente acontece mais pra cá ou pra lá pro Rio? Pô, pro Rio acontecia muito mais que aqui. Que isso, cara, eu pensava que só aqui. Nossa, no Rio acontecia muito mais, nossa, no Rio é pior que aqui no caso. Caramba, velho. Aqui ainda, pô, é, é, favela isso acontece? Pô, favela, assim, uma das vezes mais aconteceu vem favela, mas no dia a dia mesmo, e no shopping no Rio e tal, de vez em quando eu gosto de dar uma, andar uma andada assim, pá, só andar mesmo e tal, pá. E tu é flamenguista? Pô, com certeza, fanático. Imagina você entrar no Flamengo, você já entrou na loja do Flamengo lá pra trollar os caras, não? Cara, nunca entrei, nunca entrei não, tipo assim, sempre, eu passei perto, mas não entrava. Cara, vamos fazer um vídeo de trollagem pro meu, pro meu canal, qualquer um dia? A gente vai na loja do Flamengo aqui, e tenta trollar eles, véi, pra ver, só tenta, só tenta, se eles não veem esse vídeo, né? Só tenta, porque aí a gente mete uma que, tipo assim, alguém lá do Rio mandou você ir lá buscar uma camisa e tal, que era pro clipe, e o cara lá do Rio já acertou lá na loja. Não vai colar a mão, é mais também. Dá uma merda do caralho, não, mentira, a gente não vai fazer isso não. Mas se você rever no ar, é porque a gente fina. Ideias aceboladas. É acebolada, véi, é zoeira, é zoeira, a gente não vai fazer isso não. Ah, mas graças a Deus, né? E as favelas que tu já passou, que tu já foi tocar assim, que foi mais, que a, nem que aconteceu doideira, mas que foi legal, pô. Mano, na verdade, tocar em favelas eu sempre fui mais, tipo assim, pra curtir e tal, eu acho que mal ouviu das vezes. Agora que tô com um projeto aí pra tocar, com um amigo que me chamou, pra fazer uma festa com os fãs do YouTube lá, parou o Deves Santos, o BT do Trembala, tamo junto, os monstros. É... É o BT do Trembala, é o último. É o último. Eu vou te mandar um fly, se eu postar. Isso aí, rapaziada, chegando aqui, eu acho que agora é o nosso último gol. Último tag. Meu Deus do céu, último tag. Ó. Então, mano, você tava falando das favelas aí, que você... Pô, eu fui muito das favelas já, mano. Sei lá, passei. Mas você só não chegou a tocar nela, então não chegou... Pô, na verdade, eu nunca tentei, ou pedi, ou me incomodei, eu sempre gostei muito de estar lá, mano, no ambiente e tal. De ir pra lá pra curtir, tocar, mas tocar pra cá. É, eu sempre, assim, eu gostava de tocar mais boate, no caso, e ir lá curtir. Minha vida era essa, no caso. Pô, eu gostava de estar lá e tal, porque, pô, já é mais... Chegava na favela, as pessoas já confundiam muito comigo. Já confundiam muito comigo, olha como é que eu falei. Já confundia com você, com o outro, né? Não é você com você, não, pô. Fala aí, fala aí. Já é... Tipo assim, as pessoas já confundiam bastante. Aí chegava, mano, e eu, pô, eu ia pra novo ano, então, nossa, Deus do céu, uma coisa, pô, surreal e tal. Toda vez, o pessoal confundindo. até o Pé, o Pé, eu vi que tal, o FP ali e tal, eu vi ele em detalhe, assim, chegando, falando comigo. Mas é uma coisa muito de louco, tipo assim, até eu falo porque eu gostava um pouco da vibe e tal, tipo assim, no começo já me rendeu várias coisas boas. Eu te falei, mano, na época eu te falei, mano, pô, vamos botar isso aí num projeto bom que você vai sair tocando aí. Não, tipo, levando o nome do FP, mas você ia colocar... Sei lá, é. É, tipo assim. Eu tinha falado, eu tinha falado, velho. É... Pegava DJ Bala, DJ, alguma coisa, mas tirando dali, tá ligado? Tirando do FP. E com certeza você ia rodar pra caralho, mano. Você ia rodar pra caralho. Pô, tipo assim, graças a Deus, tipo assim, achar... Mas você não quis, É, você não quis, é a minha ideia. É pra nós estar ricos, pô. Assim, eu acho que o maior, o maior oportuno, a minha maior alegria, tipo, foi conhecer as pessoas que eu conheci no, no meio do funk, conheci várias pessoas incríveis. Conheci, pô, MCs que eu, pô, você pensa que é marrento e tal, mas é aquilo, né, mano? MC do Rio, vive no ambiente dele, vai ter atenção pra quem tá no ambiente dele. Imagina você, pô, nunca viu o carro na vida, mandar mensagem pro cara. É, cara, é aquilo, se você encontrar com, alguém te encontrar na rua agora e falar contigo, você vai dar atenção. Você, que tá assistindo, você vai dar atenção. Complicado. Alguém que você nunca viu na sua vida, o cara fica, pô, mano, e aí, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você vai dar atenção? Não tem como, né, de vocês. Não vai? É, muita gente, você, ó, cai uma renta e tal, o cara não dá atenção, mas é, basicamente isso. Então, pô, aí você, tá no meio dos caras, você, tá no meio dos caras, você vê como é que, como é que é diferente, como é que os caras é, mano, eu não vou trabalhar com o Rogê lá, o Rogê é um criançaão danado, gente boa. Pô, sem palavras, hoje, pô, mudou muita coisa, né, pessoas madurecem, as ideias mudam, mas no começo, é aquela coisa de, pô, deslumbrado eles, no caso, mas, pô, pô, trocava ideia de boa e tal, você via aquela coisa, você nem imaginava, o Arson, MC Arson, bobão e tal, todo devagar e tal, Sodré, pô, o cara, se você chegou assim, pá, mano, lógico, quando ele, bateu muito de frente com ele e tal, pô, sem palavras, o cara é, monstro, você tá conversando, dá super atenção, tanto quando, fui fazer evento com ele aqui, torceu ele ali, tipo assim, pediu um monte de coisa, japonês, foi que roubar um bagulho muito doido, só e tal, chegou, pô, cara, é uma renta demais, chegou pessoalmente, já logo me confundiu, pô, agora pensei com o FP e tal, pô, pô, normal, você não me confunde e tal, o N22 também, até riu, me engastou, me puxou, tirou foto comigo assim, o FP aqui e tal, pô, então, nessa caminhada, tipo assim, de, eu ia bater de frente com eles em vários lugares, mano, até, acabei pegando amizade com um monte de gente e tal, e, pô, então, todos os lugares que eles me viram, me cumprimentavam, não tinha nenhum lugar, mano, eu podia estar num bairro, tipo assim, eu ia pra curtir mesmo, se eu chegasse juntinho com eles, eles já me botavam pra gente junto com eles, assim e tal, mesmo eu sabendo que ia entrar de graça, mas eles já, pô, entravam num bagulho deles já junto, ficava de, não, em volta e dando todos os baileiros que eu te vi, você tava com algum artista, porque, assim, conhecia todo mundo e tal, na época, mano, você sabe que eu fiz a turnê do FP lá pro, pro Espírito Santo, não sei, é, eu vi que só o vídeo, não vi, eu, eu filmei a turnê dele, é o Voando Pela Fé, quem filme, eu filmei, tá, e, e quem viajou com ele foi eu, o BT e o Xeninho, o Xeninho do caso, pô, na época, mina de dinheiro que o BT perdeu, mas, é, é, mas, pô, é, pô, eu sou muito agradecido, sinceramente, tipo assim, claro que eu não, não fiz tantos shows assim, que eu ia imaginar, mas eu também nunca, eu gostava de estar tocando, ali, de ver o ambiente, eu gostava muito do ambiente e tal, sabe que aquele, moleque, quando você era no colégio, quinta série, agastado por todo mundo e tal, você chegar no staff, chegou, você poder escolher quem você puder, pegar, ficou uma coisa muito, sabe, entendeu, tipo assim, não é aquele, o patinho feio da turma mais, tipo assim, você, acho que muito, acho que sonha com isso, no caso, né, de você, às vezes, só de você ganhar um status, você deixa de ser o, o que a, é, na, na realidade, na realidade, cria de comunidade, tá ligado, velho, cria, quem, 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 eu não sei quem não é da favela, porque eu sempre fui da favela, né, mano, então, não é na favela, pra você, pegar uma mulher, você tem que se destacar, na realidade, tudo é por causa disso aí mesmo, isso é verdade, o cara, ele quer ter uma moto pra quê? O cara quer ter um carro pra quê? Pra ser destaque, né, o cara quer ser MC pra quê? Pô, eu lembro do meu amigo que foi ver se eu, aí, sem falar, mano, pra nós pegar uma mulher bonita, a gente tem que ser bandido, tem que ser o artista, DJ e tal, o cara é jogador de futebol, ou é MC, ou é o DJ, ele fala, nós é feio, mano, não tem como, então, passei a viver o sonho dele, que hoje, graças a Deus, tipo assim, mas aí também, ou o cara é o fotógrafo, o cara que faz o vídeo, tá no meio, tá no meio do artista e tal, é, é isso aí, então, graças a Deus, mano, assim, eu conheci pessoas, que eu nem imaginei, nossa, que pessoas, Vivian, vou dar uma boa pra tudo, você viajou muito, você chegou aí pra fora do estado, já pra alguma coisa? Ih, viajei em Santa Catarina, Manaus, já fui pra Espírito Santo, isso tudo acompanhando, ou indo com um show seu? Pô, de alguns aí, eu fiz show, outros acompanhando e tal, acompanhando artista e tal, fui pra vários lugares, mano, também fui a trabalho, tipo assim, coisa que eu nem imaginava, pô, viajar, passeio e tal, mas foi pra muitos lugares, maneiro, maneiro, pretendo viajar mais, tô aí com o meu DJ, meu MC estouando aí, pô, daqui a pouco eu não tô, em Ceará, mandou um alô pessoal de Ceará aí, que vai acompanhar nós, que o DJ vai repostar o bagulho, prometo o apelo de Ceará, breve, direito aí, e, pô, minha meta agora é tipo assim, explodir o moleque mesmo, e, pô, se Deus quiser, né mano, se Deus quiser, daqui a pouco, galera, se Deus quiser, eu vou ver, a galera, aqui da região, pegando o turnê internacional, na fé, na fé, acho que tudo vai, tá ligado? pegando ali, tem uma galerinha indo fazer, sabe onde é que tá rolando? Onde é que a galera tá abrindo porta pro, pro, pro nosso trampo, Nova York, ó, o Pelé, valeu DJ Pelé, maluco, gente boa pra caramba, você tá ligado DJ Pelé, tá ligado, já vive lá no, no Redo Bacalhau, é, ele mesmo, ele mesmo, DJ Pelé, tá lá em Nova York, tá fazendo baile, tá fazendo baile lá, a Europa, tem muita galera, rodando a Europa toda ali, ó, a galera pega por Portugal, e sai rodando ali, o bagulho todo, mano, tudo, tudo trampando, a DJ Agatha, eu acho que ano passado, tava lá, a DJ Agatha, passou, passou em vários lugares, mano, vários lugares, vários lugares, várias cidades, passou, passou trampando, então, tipo assim, é, e eu tenho, eu não sei se você tem isso na mente, mas eu tenho essa parada, de pegar uma galera aqui, fazer aqui, mas pensando já em como, passear pra lá, mano, essa é a meta, mano, essa é a meta, tipo assim, moleque, estrolar aqui, nós ficamos por um bom tempo, estrolar, fazer a vida deles, né, no caso, financeiramente, dar uma boa condição pra família, e pra eles mesmos, pra gente também, que tipo, a gente sabe, que se a gente estrolar um aqui, a gente tem caneta, pra ficar um tempão na pista, já tem gente, pra escrever música, pra nós ficar, então é, nosso projeto é isso, né, por dia, depois por dia, manter, que chegar no, no, no alto é difícil, mas quando chega também, é muito fácil cair, mano. Mano, e Deus vai abençoar, cara, Deus vai abençoar, se Deus quiser, e Deus quer, de, isso tudo, isso tudo se concretizar, uma parada que, eu fico assistindo muito bagulho de coach, não sei se você se liga nessas paradas, os caras falando, cara, de você, chegar na frente do, do espelho e falar, tudo que você quer pro seu futuro, tá ligado, que o bagulho acontece, então, mano, e eu tô pegando isso pra mim, eu falar, que pra mim, essas coisas vão acontecer, vai dar bom. É verdade, mano, que igual, tipo assim, quem planta coisa boa, no final vai correr coisa boa, não tem, não tem essa, não tem outro caminho, então, pô, o negócio é trabalhar, mano, trabalhando, tipo assim, não pode desistir, de acomodar, quando botar o foco no trabalho, não adianta de nada, a gente só é não querer trabalhar, mano, se a gente focar naquilo, e por batalhar, lutar por aquilo, mano, depois lá na frente, honrar cada suor que a gente teve lá atrás, pra agora ficar pra um bom tempo. É isso, é isso. Rapaziadinha, nós estamos chegando ao fim aqui do nosso podcast, valeu, queria agradecer a todo mundo que colou aqui até agora, aí tá com quantos minutos? É, acho que 10 e alguma coisinha, né? 10 e alguma coisa, isso daí dá pra gente terminar. Queria agradecer a todo mundo que colou aqui, até aqui, que assistiu até aqui, valeu, rapaziada, por ter colado aí, breve em breve, se Deus quiser, alguns projetos rolando aí. Pô, se Deus quiser, na fé. É isso aí, vamos ver se a gente combina tudo, alinha tudo aí, pra tudo acontecer. Cara, deixa aí suas redes sociais, a rede social aí dos seus artistas, a galera que você quer falar, YouTube, Instagram. A rede social, meu, é KBIM, ô mágico. Mano, ô mágico, eu sempre falei com ele, mano, esse bagulho de mágico. Pior que coisa. Mágico esconde o quê? Rapaz, você faz o quê? É, mágico que costuma esconder as coisas. É. Você é muito doido. DJ Cabelhão Mágico aí. Ô mágico. Segue também aí, meu parceirinho aí, MK, o Caneta, e tem meus artistas, né? MC GD, polêmico que tá vindo aí. A minha MC, é Jéssica Candino, se eu não me engano, no Instagram dele. Se eu não me engano, sou MC, cara. Pô, porque eu não... não seville. Não se lembrou. Ah! Não se lembrou. Não se lembrou. Aí você vai. da mulherada rapá, falar de mulher é uma coisa muito complexo você como um FP do trem-bala como um arcabirinho mesmo mano, já passou como um FP do trem-bala e nem ficou sabendo ah, não sei, porque já cheguei pra um PH sem saber nem o nome da pessoa e ela também não ficou sabendo o seu assim, ela sabe que eu sou artista, mas o nome e tal o papo, ela achou que pegou um FP, contando pras amigas tudo, eu fiquei com um FP porra nenhuma minha MC já ficou com um FP, é complicado olha, contando o fude contando o fude olha só que você tá explanando podcast é podcast, mano não tem corte não meu Deus do céu, mas você não falou o nome da MC, é, isso é verdade mas é é muito tempo atrás pra não confundir a situação toda, entendeu muitos anos cara, mas então, velho pô, nesse mundo tem muita não, mas já aconteceu deu, tá com mulher e tal acha que eu vou FP? acho que eu acredito que não tipo assim, já fiquei com mulher a mulher, nossa, eu ia igual a FP e tal tipo assim, me dá a morte e tal sabendo que é igual, não sabendo que é, me dá a morte, entendeu mas nem achando? ah, achando tipo assim, eu já fiquei com as meninas tipo assim, na festa porque sou um cara muito discreto, mano tipo assim mas nem achando é o cara não quer contar, velho não, mas tipo assim festa de eu chegar assim e tal pá pedir o número da pessoa sem falar o nome e tal depois a pessoa ver aqui no FP e tal é mano, eu sempre gostei de ser muito discreto pra não pegar menino de chavata e ninguém ver porque eu aprendi um negócio, né às vezes você tá no bloco de amigas é às vezes tudo isso quer ficar com você igual aconteceu comigo com acertação ó, tirando onda aí ah tá, quer se aparecer, vai é tipo assim às vezes tudo quer ficar com você mas você pega uma e estraga com todas as outras entendeu é mais fácil pegar o número delas é fazer uma amizade e tal que se você for um bom malandro você pega três no bonde em vez de pegar uma só, entendeu então você é um maluco transante nada sou nada sou nada sempre tive eu sou um homem pra casar, né sempre tive relacionamento valeu, cabelinho cabelinho transante sabe é o mágico é o mágico qual é a da magia, velho é, então é o mágico da putaria, né com o bagulho, né valeu valeu o mágico da putaria e a tão famosa a revoada nossa, muitas a revoada meio que era a nossa resenha, né ou a social rapaz, é muito revoada nossa, Deus do céu nós fomos revoados que eu nunca imaginei na minha vida tipo assim tá, eu, dois amigos e dez pessoas sexo oposto sete dois amigos três amigos sexo oposto é, nossa é complicada tipo assim quando você chega até um staff, né dá mais cidades com Valença Minas e tal nova mas revoada Vegas nossa, muitas que aconteceu na Vegas fica em Vegas é, morreu a minha no caso tem pessoas que dava meu número errado, né tipo assim tinha engraçado que tipo assim você via menina bonita e tal chegava na hora pô, a menina é tão bonita não, mas fala da revoada nossa, é muito não tem como foi um atrás da outra que não tem como nem falar da revoada rapaz, tinha uma vez que a gente estava é aniversário de um amigo e tal amigo chegou falou pô mano eu fechei um bagulho e tal já falei que você é o artista do bagulho vai chegar as meninas tudo nós vamos colar pra tal lugar e tal pô, um x e é isso vamos embora chegou lá no local meu amigo fechou o negócio as meninas tudo e começou a beber mano bebê, bebê, bebê bebê, bebê chegou na hora de pagar a conta tá, deu o dia meu Deus rapaz ninguém tinha o dinheiro olha que doideira tipo assim rapaz, a gente pagar só que tipo assim ele começou a situação as meninas começou a beber junto rapaz o negócio deu tipo assim ela tinha mil reais pra gastar viu o negócio deu três mil a menina bebeu pra caralho nossa, junto com ele tipo assim a sorte que a menina tinha cartão a menina foi lá tinha não passando cartão uma, outra e tal outra deu o dia que tinha no bolso foi uma coisa rapaz, que doideira rapaz mano, nunca mais vai fazer uma coisa dessa e tal e tipo assim a menina ficou muito puta com a gente elas acham que vocês iam pagar tudo é tipo assim elas pagam mais que a gente a gente pagou mil reais que a gente tinha no bolso e elas pagam juntavam uns dois mil mano, elas juntavam passar um cartão uma, outra pô, a menina é, pô, a mãe daí a menina transferiu o dinheiro pra outra pra pagar o negócio lá no local que a gente tava foi uma coisa muito de doido cara, imagina ela ligando pra mãe dela mãe então é que eu gastei dois mil aqui no bar meu Deus não, tipo assim você falou que tinha perdido o dinheiro e tinha que tipo assim e tinha que ter o dinheiro pra voltar pra casa e tal a mãe dela tinha transferido 300 reais pra ela que faltava pra pagar a conta 300 reais pra voltar pra casa é foda é, a mãe dela foi lá e depositou pra ela e tal uma coisa assim, depois acho que ela foi a mais extrema e a gente tinha muita muita coisa e eu achando que o dia que eu fui no no mistura carioca gastei dinheiro alto assim eu não gastei nenhum texto isso aí rapaz nossa, gastamos muito eu comprei lá um combo lá e depois eu fiquei chapadão e comprei outro combo então eu acho que eu gastei muito nossa, nesse dia que eu falei que tipo assim nós quase morremos com a vida da Caíba nós estávamos daqui pra Nova Holanda com três mulheres nós fomos daqui lá nós vamos na putaria só dentro do carro dentro do carro só o motorista tranquilão não, eu e o motorista depois ele vem dirigir e tal o pai ele dirigiu um pouco com a putaria toda extrema e tal eu falei, mano não tem como olha ele não cabelo já puga aqui pra frente pra dividir de novo de jogo aqui atrás mesmo caralho porque nosso Deus do céu tipo assim rapaziada igual o meu parceiro quem vai entrar nessa vida é muito bom essa parte não, então eu eu fiz parte da galera que fazia a noite assim e tipo assim pô, eu estou tranquilão eu casou tranquilo e tal minha meta é essa casar mas eu vou voltar pros trampos e mano é só ficar tranquilão mas na noite não estou na exceção já foi dias que a gente pensou que ia dar bom deu super ruim porque o meu amigo Jean é o carnicia Jean? é ele mesmo que você está falando? o piranhão eu ia falar o piranhão você falou na minha mente é ele mesmo pegou metade volta e redonda a moleque era sinistro mano na moral o Jean sinistro todo sábado ele estava com uma pessoa diferente na puse o moleque era sinistro blocador nato caralho na moral o Jean é brabinho eu já vi ele no final de semana com os pessoal do nada ele brota vocês chegavam na festa com a menina olhando o pessoal que estava olhando para você o Jean olhava já peguei já peguei é complicado a menina passava empurrando a gente eu falei ué o que essa menina já peguei ela nem mandei mensagem ela é incrível incrível toda festa bagulho diferente o Jean é muito maneiro de trocar ideia com ele você tem contato com o Jean tem sim só para marcar uma resenha com ele você vai rir demais o Jean na moral cola no estúdio um dia é muito graçado o Jean é o famoso de Walter Dora ele está com a lanchonete está mais não hoje em dia acho que está com outro trabalho carai tem um dia que eu colei na lanchonete dele eu acho que ele me deu o hambúrguer acho que eu nem paguei o hambúrguer nossa quando tinha lanchonete eu comei o lanche de guizeto eu acho que eu não paguei o hambúrguer não quando cheguei lá já veio com o hambúrguer na mão assim para mim eu comi o hambúrguer mano nós ficamos acho que uma semana no Rio ou uma semana na casa dele aqui é só o macarrão com frango que a gente comia na capanela de alance feita mas saia nela saia nela só isso bravo mas tipo assim quando eu era solteiro também mano tipo assim eu colava num cardápio e eu ficava fazendo aqui cardápio mano é mais fácil para mim fazer estrogonofe que tudo rapaz eu saia no mercado para comprar alguma coisa estrogonofe estrogonofe em 5 minutos está pronto em 5 minutos está pronto é muito bom tipo tinha uma vez que nós estávamos só comendo macarrão 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 e tal nós não aguentamos uma revoada quase passando vergonha passaram mal? ah pô não estava aguentando não passou passando foi assim a sorte que a menina não explanou a gente que nesse dia quase passaram vergonha porque foi uma coisa muito de louco nós estávamos só comendo aqui nada de surtança então é isso janta que vem que é muito história nossa Deus do céu passou muita história eu já ando é o cara que mais tem história em Volta Redonda para contar que é o cara que é o matador conhece todo mundo e tal não sei se vai poder contar a história porque hoje ele está casado meu Deus não arrumbrou o cara nunca imaginou uma coisa dessa meu rapaz você arrumbrou ele vai ficar bom eu acho que vai não janta gosta da história também é história é coisa passada mas ela sem palavras curtimos muito já mas não tem como ele é o incomparável história com ele você riu o tempo inteiro o negócio é de verdade vamos dar um abraço para o parceirinho estamos juntos jovem brota aqui valeu meu mano valeu em breve breve se Deus quiser essa pandemia vai acabar vai dar para a gente reunir aí a galera fazer um churrasquinho é isso mesmo a meta gravar um podcast ao vivo imagina a gente ficar aqui o dia inteiro ao vivo o dia inteiro ao vivo olha só o que a gente podia fazer um dia inteiro ao vivo uma câmera apontada para nós aqui trocando ideia aqui aí só para finalizar outra câmera apontada para lá lá a gente pode botar os DJ ou aqui os DJ e lá os MC mandando ao vivo aí aqui fica DJ mandando ao vivo música mandando as paradas e lá lá os MC churrasquinho rolando o dia inteiro aqui falando bobagem comenta 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 ou então até só o podcast mesmo nós resenhando aqui o churrasquinho rolando ali pô você é alvas você é alvas vamos marcar para fazer meus MC aí resenhar um pouco com ele se varrei demais é muita história nossa com o GD então tem história que pô tá levando os caras de Celta e isso deixa para a história com o GD que o GD vai contar isso tudo aí que é muita resenha caramba nossa é muita resenha já teve acidente de vocês rapá o Celta que eu andava tinha uma bagulha de cadeirante na frente na frente de atrás e ele fazer churrasco na nova volanda e tal o GD nós passamos os policiais parando tudo todos os carros aí o policiais sobrou para o carro nosso o Celtinha para as cadeirantes na frente deixou nós passar quando nós passou o policiais sobrou para a gente uma cara feia ficou bolada bolada porque tipo a gente viu que não é cadeirante um monte de homem dentro do carro mal encalado o policiais pensou assim porra devia ter parado aquele carro ali mas já tinha passado então já era deixou já era rapá começamos a rir demais o cara nossa o policiais é perfeito deixar nós passar porque ele estava falando tudo só por causa da marca de cadeirantes deixou nós passar direto meu Deus do céu não mas também podia ser um dos caras de cadeirantes ele olhou assim o naipe ele ficou bolado ficou cheio de oi foi com aquela de raiva os caras vindo do baile ele ameaçou mas tinha outro carro mais criminoso atrás do nosso e para o outro rapá mas muita história hoje ele vai contar essas histórias quando ele vinha e tal sonhador demais hoje em dia geladinho hoje em dia as coisas estão começando a acontecer para ele hoje já vive um pouco de música hoje já tenho ganhando uma renda tipo assim boa e eu fico feliz com isso porque tipo assim ele foi um dos primeiros que ele chegou e tal fui passando contato aqui contato aí começou a abrir as portas para ele hoje ele já está ficando grande e na fé vai se fugir junto com os outros vai vir tudo no gancho também nós vamos mudar o seu estado vamos botar o seu estado no mapa a musicalização que ele explique mano valeu por ter colado valeu mesmo por ter vindo aí show rapaziada chegamos ao fim do nosso podcast e aquilo você que chegou até aqui e não deu a likezada pô já sabe como é que é né sacanagem né pelo amor de Deus mesmo então se você é um fodinha metrave o dedo aí no like hoje que o bagulho foi foda deixe um joinha porra valeu rapaziada fui show rapingol fb fala avas comigo my friends não é avas comigo bye bye haha